E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi trazer mais uma ideia para o Rock in Rio Como eu disse, eu vou trazer uma por semana até chegar no Rock in Rio Ou seja, acho que ainda tem mais uns dois looks Meti a dedo no batom Para vir, eu acho, dois ou três Vamos ver se eu vou fazer um extra aí Vamos ver Mas a minha intenção dessa vez foi trazer uma coisa um pouco mais básica Um pouco mais simples dentro do possível Porque eu acho que ninguém tem que ir completamente simples para o Rock in Rio, gente Porque é um festival, você tem que chamar atenção sim Tem que ir digna sim Mas eu tentei fazer uma coisa um pouco mais básica Para agradar também as pessoas que não querem fazer um delineado com glitter Preenchido com glitter, entendeu? E também que é uma make mais simples Para quem não tem tanta habilidade E quer fazer uma make legal Falei make muitas vezes nessa última frase Mas tudo bem E sem mais delongas Se vocês querem saber como eu fiz este look Vem comigo Então estamos mais uma vez começando esse tutorial bem de pertinho Porque vamos fazer só o olho Que nem o último tutorial inspirado no Rock in Rio Que pele, gente Pele é básico Vou deixar aqui embaixo todos os tutoriais de pele Que eu tenho aqui no canal Para vocês fazerem o que vocês acharem melhor Beleza? Então tá galera Eu já estou com um primer no meu olho E aí eu vou usar essa palhetinha aqui da Morphe A 35OM Que ela tem Não sei se vai dar para ver tudo Mas ela tem vários tonzinhos opacos Marrons, laranjas Eu vou começar com esse tonzinho aqui E vou usar um pincel bem fofão Esse aqui é o Pro Crease da Sephora Número 10 Esse tonzinho vai ser o nosso tom de transição Vocês vão passar ele em todo o côncavo Levando quase até a sobrancelha Aquele mesmo coisa de sempre, tá gente? Que a gente faz com tons de transição Eu gosto sempre de passar ele também Já aqui no canto externo Desse jeito E aí eu vou pegar esse tonzinho de laranja aqui Clarinho Com o mesmo pincel Eu vou passar ele aqui bem na bordinha Para dar uma esquentada nesse olho, tá? Para ficar com um tom um pouquinho mais quente Só para ele ter um pouquinho mais de emoção, tá gente? Aí esse você não precisa passar para cá É só na bordinha de cima, tá? Se achar que fica um pouquinho marcado Você pode até passar o dedo aqui Para dar uma esfumada Aí agora eu vou vir com esse tonzinho aqui Um pouquinho mais escuro E o ideal, gente, seria passar com um pincel menor Mas eu só estou com esse em mãos, tá? E aí você vai focar ele no côncavo Não sobe ele, tá gente? Os tons mais escuros vão ficar do côncavo para baixo E sempre aqui, ó Também no cantinho externo Para fazer a transição E de novo, se vocês acharem Que precisa de uma esfumada Vocês podem passar o dedo Um pincel limpo também, tá? Vocês podem esfumar da maneira como vocês acharem melhor Eu gosto de passar o dedo Aí agora eu vou vir com um pincel flat Como esse aqui E vou pegar esse tom aqui de marrom Bem avermelhado Assim, meio telha E vou passar ele por toda a minha pálpebra Não vem deixar ele bonito agora não, tá, gente? Vai esfumar ele Estica bem a pálpebra Para vocês não perderem Não esquecerem de colocar Nessa partezinha aqui bem rente aos cílios, tá? Senão fica um buraco feio E aí a gente dá aquela esfumadinha Depois disso, só para arrematar E o degradê ficar um pouco melhor Eu peguei esse tomzinho aqui de marrom Que ele é um telha, mas é um pouco mais escuro E passei aqui para fazer uma transição melhor Desse tom avermelhado Para o nosso tom de transição Bem de levinho, tá, gente? Aqui também, ó Nesse cantinho Dá aquela limpa de ano, pincel assim na mão mesmo E vem aqui só E aí eu peguei só mais um pouquinho do laranja E dei uma passadinha aqui Que eu acho que Às vezes ele dá uma apagadinha e tudo mais Então você pode passar mais um pouquinho se você quiser, é claro Aí com um pencil brush como esse aqui Eu misturei esses dois tonzinhos aqui Mais claros da palheta E passei aqui, ó, rente a minha sobrancelha Só para dar uma iluminada, tá? E dedo Porque se isso aqui ficar marcado demais E vocês não fizerem o degradê Vai ficar no mínimo estranho Aí a parte emocionante desse olho, né? Você vai precisar de uma colinha de glitter Eu adoro essa daqui da NYX Você bota um pouquinho na mão Como eu fiz aqui E aí com um pincel pequenininho assim Você vai passar ela aqui Entre os cílios de baixos Só na metade da frente, tá? Até aqui no cantinho da lágrima Aí a gente vai vir com esse pigmento aqui Da quem disse Berenice Essa aqui é a cor nude Ele é assim, super dourado, brilhoso E caiu tudo na minha mão Putaria isso, putaria Joga um pouquinho na tampa, tá, gente? Por questões de segurança Aí primeiro eu venho com um pincelzinho como esse Pego o pigmento e vou só encostando Onde a gente botou a cola, tá? Aí depois com aquele mesmo pincelzinho lápis Eu venho dando uma esfumada Com um pouquinho mais de pigmento Porque a gente quer brilho, tá? Porque não é porque é básico Que a gente não pode brilhar Pronto Pra finalizar A gente vai misturar os dois tonzinhos mais escuros Que a gente usou E com um pincel como esse aqui A gente vai passar aqui Rente os nossos cílios de baixo Unindo com o nosso pigmento, tá, gente? Aí só pra evitar qualquer marcação A gente volta com o que pode ser Com esse pincel bem fofão mesmo E dá uma esfumada Vem com um pincelzão desses de vassoura Assim, ó E limpa tudo Pra finalizar tudo Ficar tudo bem bonito Cílios postiços Eu escolhi esse aqui Da linha Be Wicked Da NYX E pra rima eu vou passar esse aqui O The Real Que por algum motivo Eu estou com a miniatura Nevemente desaproximados Com os olhos prontos Eu queria dar uma dica pra vocês Com o mesmo pigmento Que eu já fiz desse lado No centro do meu rosto Eu vou fazer desse Pra vocês verem E entenderem do que eu estou falando Pra mim Quando a gente fala de festival Rock in Rio Ou seja, qual festival que você for Eu acho que o iluminador Tem que bater a luz Tem que fazer assim, ó Entendeu? Tem que parecer que tá vindo Uma luz no céu, assim Eu testei E achei muito legal Passar esse pigmento Que a gente passou no olho De iluminador Até porque, gente Quanto mais versátil for o produto Melhor pra gente, não é mesmo? E aí Eu testei Da seguinte maneira Eu passei dois pigmentos Já quem disse Berenice Como iluminador E ficou maravilhoso Eu primeiro passei Esse pigmento líquido aqui Esse aqui é na cor Peraluz Eu peguei um pouquinho assim, ó Botei na minha mão E aí com o dedo Porque esse pigmento Ele fica bem sequinho Eu dei umas batidinhas aqui, ó Bem no ponto mais alto Do meu rosto Ele já fica bem brilhoso Bem bonito Só que como Eu nunca tô satisfeita Com quando se fala De iluminadores Eu vi com um beijãozinho Como esse aqui Que é o Setting Brush Da Real Techniques Peguei o mesmo pigmento Que a gente passou Nos olhos Dei uma batidinha Pra tirar excesso Porque senão fica demais E aí eu passei por cima Desse pigmento aqui, ó Eu queria dar essa diquinha Pra vocês Você pode passar só um Ou só o outro Mas Se você quer brilhar Passa os dois, querida Passa Vai da sua preferência Vai do ponto que você gosta De estar iluminada, né? De um iluminador mais forte Ou mais fraco E aí agora Pra gente fechar esse look Eu na verdade escolhi Dois tons de batons Que a gente pode passar aqui Que fica lindo, né? Eu acho assim Que olhos marrons Ficam lindos com batons vermelhos Então eu primeiro escolhi um vermelho E também com um nude Um nude mais amarronzado Ou até um rosado mesmo Depende do seu tom de pele Depende do seu gosto Entendeu? E aí eu vou passar os dois Pra vocês verem Como é que fica Cada um deles, tá bom? Vou passar primeiro o nude Porque aí O tom de vermelho Depois não fica interferindo Na nossa cor de batom Eu vou usar esse lapizinho aqui Da Bourjois Na cor 11 É só 11? É funky brown 11 funky brown Brown Depois eu vou vir com esse batom aqui Da MAC Ele é na cor Lady Be Good E vou passar por toda a minha boca Aí com o nude Fica desta forma E agora eu vou tirar esse batom E vou passar o vermelho Pra vocês verem Eu vou primeiro passar Esse lapizinho da Kiko Na cor 514 Aí depois eu vou vir com O Ruby Woo da MAC Que ele é bem, bem mate E com o vermelho Fica assim E isso conclui Esse look Pra vocês poderem usar No Rock in Rio Com a intenção de ser um look Um pouco mais básico Mas não tão básico assim Porque, né gente Quem vai pro Rock in Rio Básico Eu não vou Enfim O look completo é esse Você pode usar o batom Tanto vermelho Quanto o batom nude Eu acho que vai de gosto Eu quis dar as duas opções Pra vocês realmente verem Que fica bom Com outras cores de batom Claro que você pode experimentar Com ainda mais cores E ver a cor que te agrada mais Mas pra mim Esses são os dois tons Que realmente ficam melhores E o importante é você se sentir bem Tá? E com esta belíssima frase Digníssima frase Eu concluo Esta maquiagem Este tutorial E só queria dizer pra vocês Aquelas coisas que eu falo Em todos os vídeos Se vocês gostaram Que que é isso? Não sei Não sabemos Vamos descobrir com o tempo Mas se vocês gostaram Não esqueça de deixar um like Ele é muito, muito, muito importante Pra mim Tá bom? E também Se inscreve aqui no canal E não esqueçam De acionar o sininho Que aí vocês recebem notificação A cada novo vídeo Bom, querida galera Que eu falo em todo santo vídeo Sabe que você ainda não fez isso Meu querido Não sei Não sei mesmo Também compartilha esse vídeo Com as migas de vocês As, os, migas Né? Pra vocês aproveitarem Esse look Que eu tentei ser um pouco Mais básica Pro Rock in Rio Quer dizer É mais básico que o anterior Não quer dizer que seja Completamente básico Porque acho que eu não sei Fazer esse tipo de coisa Enfim Compartilhe, tá? Que aí você dá inspiração Pros seus mids também Ou então você fala assim Aprende aí e faz em mim Também queria dizer, gente Que ainda vem mais dois looks Né? Para o Rock in Rio Inspirados, né? Em festival Rock in Rio Também um pouco mais trabalhados Eu acho que vão ser looks Um pouco mais criativos Ainda estou pensando a respeito Qualquer dúvida que vocês tiveram Qualquer coisa que vocês Querem falar comigo É só comentar aqui embaixo, tá? Eu tenho o maior prazer De responder E, gente Se vocês quiserem mais dicas De makes De looks Ou então simplesmente Vê as minhas makes Os meus looks Só segui nas redes sociais Vou deixar aqui pra vocês, tá? Eu juro que eu me esforço Pra postar sempre Apesar de eu ser um pouco Negligente às vezes Porque sou humana Esqueço, tá? Me aceitem Da maneira que eu sou, por favor E é isso, gente Sem mais enrolação Espero que vocês tenham gostado Eu amei fazer esse vídeo Um beijo E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau